Fortes emoções a partir de agora aqui na Fox Sports. Primeira bola do Felipe, já invadiu a grandeada ali, tentou o corte, vai fazer o lançamento. Prepare-se, vem para o baixo, olha o Ramírez como chegou. Cássio dividiu embaixo, sobrou Cássio! Que sufoco já da primeira bola com o Ramírez! Já tentou o corte, puxa pelo meio, Rodriguinho encosta, abriu para o bate, bate para o gol, mandou para o gol, para fora! Pelo alto, clareou o primeiro chute, a gol do Timão na partida e foi esse aí, olha. Não, esse aí não, esse foi o último ataque do Felipe. E é feito o juiz, né? Foi bola, só bola. Olha o Rodriguinho, olha, limpou, abriu, mandou, disparou, colocado na grandeada o Fagner. Lá vai ele. Empurra ali, tentou o André de novo, matou de primeira! Bola passa à esquerda, vamos lá então! Tem nacional, Ramírez avança ali pelo meio, tentou o Márcia, agente o camisa 11, toca no meio, bem, tabela, a condição é legal, cara, cara, pintou o gol, para fora! Meu Deus, que chance! Perde o Nacional com o Lopes! E com troca de passes, hein? E com troca de passes, mete medo na fiel! Olha esse lance, Márcia, triangulação muito bem feita, na cara do gol! Oh, Cássio passou, porque a bola se perdeu pela vida de fundo! Que sufoco! Corinthians... Segou de novo o Ramírez, aberto pela ponta esquerda, na passagem tem lançamento pelo fundo da grande área! Meu Deus, de novo, uma bola periguazíssima! Olha o lançamento, o Cássio não saiu, vem o toque de cabeça, afasta com os olhos o Cássio! Vai embora a bola, dois minutos, dois grandes ataques do Nacional! Começou a pressão e agora é para valer, hein? 29 minutos, quando se esperava o Nacional pressionando logo no começo da partida, Vitorino Germão me conta como é que está o Tite! Valeu o Bárcia, preocupado toda a zaga do Corinthians, vão ver o lançamento, é o Lopes quem vem de pé esquerdo, bateu de fora para dentro, passou na segunda trave, tentou o fuzil e vai embora a bola, é tiro de meta! Tiro de meta para o Timão! Fernandes estava na bola, mas quem vem para bater... É o Lopes, vai se segurar o Timão nesse lance, lançamento feito, olha o desvio! Cássio, o agô, afasta Fagner, mete a bola para fora! O quadro vai ser jogada com o Vitorino ali pelo meio, moveu Fernandes, lançamento feito, bola vai pelo alto, Cássio! O Lopes, já parte o lançamento, que bola perigosa! Desvio feito, direto para fora ali, a bola sai limpa, é no Romero, está aí voltando o 19 Romero, também o Ramires, de novo o lance para você, olha o Lopes, sai lançamento, topou com perigo essa bola aí, que é saada! Achou, hein? Ele pegou muito mal!